O que você está comentando, seu pé tá estalendo Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Muita vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração me voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de mel Que vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração me voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de mel E vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o teu namorado sair Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Me dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Vem comigo, é só Dizem que o seu coração me voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de mel Que vai trair o marido em plena lua de mel E dizem que o seu coração me voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de mel E vai trair o marido em plena lua de mel Vem comigo assim Show, papai, chá de novo Segura, Cláudio Cadê, meu amigo? Mas, senhor, uma salida bem-vinda É amor demais, viu? Obrigado pelo carinho, pela presença, gente Valeu, Alex Meu amigo Alex, agora vai